Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. E minha mãe comigo vai sorrir, porque eu vou ser um grande MC. Quem acreditou em mim beleza, quem desacreditou toma a surpresa. Eu tô de volta pra dar problema, e minha música não vai sair da cabeça. Muito redom pro crime e falta de opção, e eu entrei no rumo da canção. E o invejoso perde a cabeça, quando vê nóis, KF oito setas. Pelo dinheiro já vi muita mente fraca, dispara no companheiro com a própria arma. Trai a misa de pulado financeiro, querendo pegar mulher e dinheiro. Não quero nada de emprestação, não, quero ver todo mundo louco na mansão. Cantando a loma e com o copo na mão, e as amigas desfilando com o xandão. Não vem dizer que eu tava sumido, não vem falar que eu fiquei metido. Mas quando o Didi e a fama aparece, até seu pior inimigo virar amigo. E pra aqueles que me viraram as costas, que pode barra, firmeza tá da hora. E mais pra frente tu vai querer tirar, aquela foto e também me abraçar. E suportamos inveja e ingratidão, e falsidade que vem desse mundão. Oferecemos amizade, humildade e lealdade a todos irmão. E na favela queremos um desse jeito, foi atitude, disciplina e respeito. Respeita eu que eu respeito você, que é o Yuri da Quebrada C2T. Respeita eu que eu respeito você, que é o Yuri da Quebrada C2T. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Respeita eu que eu respeito você, que é o terror dos modinhos.